Olá, sobreviste do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de falta da N6PR e no vídeo de hoje a gente vai estar tentando responder a uma pergunta muito recorrente entre alguns jogadores novatos e até mesmo alguns que já estão no tempo aí do jogo, que é quanto custa uma legacy? Bom, se você não sabe o que é uma legacy, é um item que não dropa mais no jogo, seja por algum bug ou por causa da decisão da própria Beterda. E com o tempo o preço vai ficando muito elevado esses itens e até mesmo os próprios caps que você tem aí não vão conseguir comprar um para você. Então como se dá a negociação desses itens? Bom, tem alguns jogadores que eles vão querer a troca de igual por igual, ou seja, uma legacy por outra legacy, mas alguns aceitam itens não legacies, mas você pode esperar aí uma troca bem desbalanceada aí para o jogador que não tem uma legacy. No fim, tem alguns jogadores que trocam por fluxos, mas a pior legacy aí vai te custar uns 6 mil fluxos estáveis e aleatórios ou mais. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, dá uma olhada aí no nosso Discord, o link tá na descrição. E sayonara, tchau!